Quando te encontrei Senti em mim nascer Algo que eu jamais Senti por outro ser Foi tudo natural Que logo percebi Que você veio, amor, me fazer feliz Fecha os olhos e aceite O pedido que vou fazer Tenho fome, tenho sede E é de me casar com você Estou sem grana e sem casa Mas te levo onde eu for Estou sem lenha e sem braças Mas incendiando de amor E é de me casar de amor O que eu jamais Senti por outro ser Foi tudo natural E logo percebi Que você veio, amor, me fazer feliz Fecha os olhos e aceite O pedido que vou fazer Tenho fome, tenho sede E é de me casar com você Estou sem grana e sem casa Estou sem grana e sem casa Mas te levo onde eu for Estou sem lenha e sem braças Mas te levo onde eu for Mas incendiando de amor Fecha os olhos e aceite Fecha os olhos e aceite O pedido que vou fazer Tenho fome, tenho sede E é de me casar com você Estou sem grana e sem casa Mas te levo onde eu for Estou sem lenha e sem braças Mas incendiando de amor De amor